Inicialmente criticados como uma moda passageira, as extensões de cabelo têm mostrado que são muito mais do que isso. E o Crioula Magazine foi conhecer mais sobre esta nova forma de beleza. Fique atento às dicas. Colocar ou não colocar, eis a questão. As extensões de cabelo estão cada vez mais na moda. Cabelo curto, comprido, ondulado ou liso. O importante é sentir-se bem. Maria, qual é o arquivo de Crioula e extensões? Bom, em Tátia, hoje em dia, a colocação de extensão é acessível, comparado com outros lugares, outros países que já estive e que já coloca. Em Tátia, para qualquer pessoa que crê uma mudança radical, não é um novo look, é uma forma de fazê-lo mais rápido. Lucélia, para quem está vendo-nos em casa, como é o processo de colocação de extensões no cabelo? Na Boutique de Cabelos temos várias técnicas de aplicação de extensões. Temos o método do nó italiano, que é uma aplicação utilizada com pequenos elásticos, que é o mais comum em Cabo Verde, temos o método de colocação com a costura, temos a aplicação de queratina e temos também a técnica do tic-tac. Essa é uma forma de fazê-lo mais rápido. E você levantou boa a tua estima também, quer dizer, não é? Claro, Tátia é um cabelo de fino e moderno, não é? Apesar de que ainda gosta também de ter cabelo curto, inicialmente não tinha ele comprido, agora já corta, e como nunca tem paciência para esperar, porque torna a cria, por isso que se torna a colocação. Qual é a origem dos cabelos? Nós temos fornecedores de várias partes do mundo, mas os nossos cabelos são maioritariamente oriundos do Brasil e da Índia. Quais os cuidados que devemos ter após a aplicação das extensões? Os mesmos cuidados que temos com o nosso cabelo natural, a hidratação, podemos fazer também coloração, madeixas, tudo o que fazemos com o nosso cabelo, para ficar mais lindo e mais natural. E algumas restrições nos tipos de cabelos? Não, todo mundo que quiser pode usar as extensões. Eu tenho uma curiosidade, e certamente algumas pessoas lá em casa ainda devem ter, é colocar as extensões dói? É totalmente indolor, mas tenho que ser franca que pode causar algum desconforto no primeiro dia, mas nada por aí além. Eu tenho que ser super, super feliz. Se uma boja já fica completamente natural, nem cada papel se não tem extensão, o que significa que a Malina Boutique de Cabelos está fazendo um trabalho profissional. Hoje em dia está em It's Fashion. Tchau! 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 Tchau!